Um lugar como esse cheio, as pessoas estão imbuídas de amor, a energia passa, cara. E essa energia boa, né, a energia dos abraços que a gente recebe de forma verdadeira, né. Cada vez eu saio daqui com mais amigos e isso pra mim é o que vale no Edwin Brasil. A energia passa, cara. Falei emocionada, chegou o dia, eu fiz lá. A vida é uma só e nunca é tarde pra você ter uma atitude que você não teve antes. Porque algumas pessoas, elas estão na vida sem saber pra onde estão indo. E aí então qualquer coisa que oferecem pra ela é caro. Mas mais caro é não fazer nada, mais caro é ficar parado e aí então levar os seus sonhos pro cemitério. O que eu mais amo na fotografia são as pessoas. E a questão de espalhar a felicidade ao longo do tempo, né. De viver um momento bom hoje com aquela pessoa, através da fotografia, me conectar com ela. E isso poder gerar memórias positivas de longo prazo. Porque nós, quando as pessoas normais estão em casa, nós estamos fora a fazer eventos, não é? Então, quantas vezes um teu amigo, um irmão, um pai faz um aniversário e tu não estás fora, estás fora porque estás a trabalhar. E a minha família, como muitas outras, só for disso, eu vim só partilhar. Pra que as pessoas sintam que, já, que a fotografia é a nossa vida, mas a família vai estar primeiro. E isso aqui é só o começo. Acredita, cara. Acredita. Você é muito melhor do que você imagina. Acredita, cara. Enquanto o mundo parece que não, eu vejo um novo dia, já nasceu, ao lado a sorte me estelhou a mão. E eu sigo em frente sem olhar pra trás, ninguém vai nos parar. Ninguém vai nos parar. Ó, presta atenção, não é nenhum, nem dois, nem três, é onze, igual é de Brasil. Que sorrir é bom, eu já sabia, que mudaria o mundo eu não esperava. Enquanto o mundo parece que não, eu vejo um novo dia, já nasceu, ao lado a sorte me estendeu a mão. E eu sigo em frente sem olhar pra trás, ninguém vai nos parar. Ninguém vai nos parar, porra. Ô, meu irmão, minha cervejinha vem que vem. Cervejinha vem que vem. Tá bom, vou colocar isso no vídeo agora. É verdade, cara. Gente! É os bastidores. Corta. Vai, malandro. Ai, malandro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma